A gestão municipal é responsável pelo posto de saúde, que deve fazer a triagem e encaminhar você, caso tenha um problema mais sério, para um hospital, para uma UPA, e o posto de saúde precisa estar em dia. O que eu quero dizer com isso? O médico tem que estar lá sim para lhe atender, a consulta tem que ser bem feita. A equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, devem estar satisfeitos no seu trabalho. Para isso, tem que ter um bom plano de carreira, os remédios têm que estar na prateleira, o sistema de informática tem que garantir que você consiga marcar uma consulta e que no dia e na hora marcada você seja atendido. A prefeitura pode e deve ter um bom sistema de saúde, fazendo a triagem correta. Os médicos locais ajudarão a destravar o SUS, a destravar os hospitais regionais. Quando a prefeitura faz bem o seu trabalho na área de saúde, todo o sistema funciona melhor.